Eu estou vivendo aqui no mundo de Bleach, e eu já tenho uma transformação chamada Vastolord, que é muito poderosa. Mas e se eu te disser que tem como fazer uma fusão com esse Vastolord? Sim, é isso que eu vou atrás. E hoje eu vou fazer uma fusão de Vastolordes aqui no Minecraft. Bora lá, rapaziada, que hoje eu tenho o objetivo de ficar ainda mais forte. Atualmente eu já sou bem poderoso, até porque o modo que eu tenho é o Vastolord. Ou seja, já é um modo bem mais poderoso. Mas tem um modo aqui de Bleach que tá me chamando muita atenção. Que no caso é esse Vastolord Kage Kage Noyami, que precisa do meu Vastolord e também do Vastolord Ghost. Que ele até que é simples de se fazer. O bom é que se eu usar esse meu Vastolord pra craft, eu acabo não perdendo ele. Eu acabo ficando com dois modos. E eu acho que vai vir um bicho aqui pra me atacar. Mas eu derroto ele rapidinho, toma. Até porque se eu vir no meu baú de modos, tem aqui a minha máscara nível 4 e um Vastolord Hope Lunar. E é feito com o Vastolord. E eu continuei com o modo do Vastolord. Ou seja, os modos que eu uso pra craft, eu não perco eles. Eu faço o craft e continuo com eles. E isso é muito bom. Pra fazer esse Vastolord aqui, eu preciso da máscara nível 2. E a nível 2 se faz com a nível 1, é óbvio. E a nível 1 é bem fácil de se fazer. Precisa de TP10, duas essências brancas e uma roloficação. E eu já tenho tudo aqui. Menos o TP10. Faço 4 TP10. E fiz a primeira máscara. Pra evoluir pra segunda, eu preciso de TP15. E algumas almas. Eu acho que eu não tenho ainda. É, eu só tenho essa alma aqui. E o TP15 vai ser um pouco mais difícil de se conseguir. Porque eu tenho que derrotar várias Shadow Dummies. Na real, não é difícil. É bem fácil. Porque eu só dou um one hit em cada uma delas. Olha. Eu já faço 3 nível 15. E agora faço a máscara nível 2. Porém, o complicado é o Vastolord. Porque tá faltando diversos recursos. E daí que surge o meu primeiro objetivo. Eu estou no capítulo 16 do nosso modo história. E se eu fazer até o capítulo 22, eu vou ter todos os recursos. Até porque o modo história tem 42 capítulos. Então eu vou estar na metade. Então o meu primeiro objetivo é chegar no capítulo 22 do modo história. Que é isso? Olha esse bicho aqui. Nossa, eu não dou nada de dano nele. Talvez eu vou ter que usar minha espada mais forte. Toma. Nossa, olha isso. Eu vou ter que usar a espada mais forte, galera. Se bem que eu não tomo dano, né? Tipo, ele bate e eu já regenero. Mas ele também quase não toma dano meu. E eu vou conseguir fazer mais uma missão. Boa. Agora eu estou no capítulo 17. Falta 5. Eu acho que eu consigo fazer todos. Deixa eu ver esse carinha aqui. Ah, eu acho que ele dá mais dano. Só que ele também toma mais dano. Talvez eu cons... Não, eu não vou fazer com essa espada. Eu vou arriscar fazer com essa daqui mesmo. Galera, eu acho que eu vou ter que pegar outra espada. Comprar Lucky Block. Eu não sei. Toma até poder. Que isso? Nossa, esse combate agora está ficando maluco. Mas eu vou conseguir derrotar ele também. Até porque minha regeneração é muito alta. Ele bate e eu regenero bem rápido. E vamos completar aqui mais uma missão. Boa. E olha isso. Eu estou ganhando muito recurso. Para até arrumar... Oh, eu estou ganhando muito recurso mesmo, galera. Meu Deus. Vou até arrumar meu inventário. Ah, e o bom é que aqui eu vou conseguir mais almas. Boa. Será que eu consigo derrotar esse carinha aqui também? Eu acho que... Não! Não consigo! Ah, eu acho que dá sim. Ele é bem forte. Mas é só eu não deixar ele se pegar em mim. O drop dele tem que ser muito bom, galera. É o Itigo! Eu estou lutando contra o Itigo! Que isso! Full Bridge! Nossa, ele me dropou alma. Boa. Eu sou louco de lutar contra isso. Sai daqui! Meu Deus do céu, não para de mim, bicho. Ah, e antes que vocês perguntem o porquê minha voz está assim, é porque eu estou gripado. Sim, a gripe me pegou de jeito. É, eu não pego nenhuma menina, mas a gripe sempre me pega. E tá, parei de piada. Foi horrível. Vamos voltar a fazer o modo história que eu estou no capítulo 18. E está começando a vir uns bichos mais fortes. Mas eu consigo derrotar todos eles, então é bem de boa. Nossa, esse teleporta! Meu Deus! Tá, para onde foi? Será que fugiu de mim? Eu acho que eu vi uma espada. Achei! Você não vai fugir de mim, não! Só pilantra! Vou conseguir derrotar a espada número 3. Para de fugir. Voltou? Voltou para apanhar? Vai ser explodida com o meu reato? E foi derrotada. Olha os drop bom. Tô pegando vários drops bom mesmo. Eu peguei uma espada. Eu quero ver se o dano dessa espada é bom. Vamos ver. Calma aí. Eita! Acho que eu vou fazer a próxima missão com essa espada. Deixa eu testar aqui. Nossa! Ah, se bem que esse bicho tem 30 de vida, né? Vou fazer o próximo capítulo, então. Essa espada. Cara, eu não sei se essa espada é tão boa, não. Essa minha dá mais dano. E esse cara aqui já está bem mais forte. Toma aí. Calma aí que minha espada tem poder. Eu tinha esquecido desse detalhe. Toma! Ah, eu estou errando tudo. É, mas ele bate e já é de Nero. E já era. Foi derrotado. Isso é muito bom. Olha o tanto de reatsu que eu tô conseguindo fazer o modo história. Fora as almas, cara. Meu Deus, isso daqui vai dar muito bom. E eu já estou no capítulo 20. Ou seja, falta dois capítulos pra eu conseguir recursos o suficiente. Então, vamos fazer esses dois capítulos aqui. Tomei aqui com 20. Ah, esse cara eu conheço. Eu lembro dele. Mas você vai perder. Nossa, ele dá muito dano. Se eu pegar esse machado, vai ser GG, galera. Se eu pegar esse machado, vai ser muito lucro. Ele é muito poderoso, esse machado. Calma. Eu vou tentar derrotar ele. O bom é que a minha regeneração salva demais. Mas a minha espada do Ichigo vai quebrar, galera. Tá, mas eu consigo. Eu tenho certeza que eu vou conseguir pegar. Meu Deus, calma. Ele tá quase deu... Acabou meu modo. Não, acabou meu modo. Ai, consegui colocar rápido. Meu Deus, consegui. Cadê ele? Eu fugi dele e consegui colocar. Ele não pode ter fugido daqui, galera. Achei o miserável. Olha, tá em cima dos trigos ainda. Que folgado. Nossa, vai ser derrotado só por conta disso. Toma, foi derrotado. E eu não peguei o machado. Ah, que tristeza. Mas ninguém mandou eu mexer na minha vila. Ninguém vai ficar subindo nesse trigo. Só eu. Olha, esse cara é um vendedor. Será que ele vende uma espada? Ah, ele não vende espada, galera. Eu vou... Só vende essa daqui que não é tão útil. Ah, mas eu posso comprar Lucky Blocks. Uh, pode ser interessante, hein? Eu compro algumas Lucky Blocks aqui, galera. Comprei 10 Lucky Blocks. E nenhuma delas em uma espada, eu vou ficar muito triste. Ah, hahaha. Eu peguei a minha roupa, galera. Olha como eu fiquei uma princesa. Meu Deus do céu. Tô muito lindo. Eu vou usar muito essa roupa. Vamos continuar abrindo aqui essas Lucky Blocks só pra ver se eu tenho sorte de pegar uma espada boa ou não. Olha, eu tô pegando uma alma, pelo menos. É, eu nunca tive sorte. Vamos voltar a fazer o modo história. Vamos lá. Venha. Quem é esse doido? Ah, tá. Esse daqui é o espada número 1. Ou seja, ele é o mais forte. Eu já vou conseguir derrotar... Nossa, para de teleportar. Eu vou tentar derrotar ele. Sai daí. Olha, esses caras fogem muito, rapaziada. Para de fugir, seu pilantra. Esses caras fogem muito, galera. Ai, quebrou uma espada. Eu vou ter que usar outra. Meu Deus do céu. Tá, mas eu vou conseguir derrotar. E já era. Mais uma missão completada e só Drop Bomb mais uma vez. Capítulo 22. Ou seja, a última missão do dia de hoje. Espero que eu consiga fazer... Eita! Que isso? É um bichão! Nossa! É Yami da ressurjeição, galera. Ele é muito forte. 4 mil de vida. Eu acho que eu não aguento. Nossa senhora. Olha esse bichão aqui, cara. Muito feio. Será que o Vasco Lorde tem força pra derrotar isso? Tá, peguei no combo. O bom é que a minha regen salva muito, galera. Ai, minha espada não vai aguentar também. Nossa, ele tem muita vida. Meu dedo até cansou de ficar clicando, velho. Vai, sai daqui. Nossa, tô até usando reatsu. Eu acho que eu vou conseguir derrotar. Acho que eu vou conseguir derrotar. Ou vai ele, ou vai eu. Ou vai ele, ou vai eu. Oh, derrotei. Que isso? Tem até mais um aqui. Sai daqui. Ufa! Derrotei. Nossa, minha vitória até encheu de novo, galera. Olha isso. Meu Deus do céu, galera. Essa batalha aqui foi insana. Vamos ver se eu já consigo fazer esse modo. Pra fazer esse modo, eu preciso de 3 Vasco Lorde Essence. 2 Almas Giga e 2 Reatsu Grandes. Os Reatsu Grandes eu já consigo fazer aqui. E agora eu faço 2 Reatsu Giga. Boa. Aqui eu tenho 54 Almas. Fazendo assim, eu faço a Alma Giga. E já consegui as duas que eu preciso também. A única coisa que tá faltando é o Vasco Lorde Essência. Que eu preciso da Essência Branca só. Porque a roloficação eu já tenho. Então eu vou deixar aqui a Alma que eu preciso. O Reatsu Giga e a roloficação. E eu preciso fazer 4 dessas. E falta só a Essência Branca. Ah, e a Essência Branca é bem fácil de se fazer. É só vir aqui e pegar meus Reatsu. Fiz bastante Essência Branca. Vou ter que pegar minhas Almas e transformar em Giga. E também fazer o Reatsu Giga. E eu consegui fazer 1. E falta fazer o resto. Nossa, só que o meu inventário tá muito cheio, galera. Tá difícil de trabalhar. Vou limpar o meu inventário aqui, pelo amor de Deus. Fiz mais 1. E consegui fazer o terceiro. Tá faltando apenas 1. Só que falta a roloficação. E essa roloficação se faz com a máscara. E tem pnível 15. É bem fácil. Aqui eu tenho muitas máscaras. Que isso? 18 máscaras. Só que eu vou precisar de poucas. Então eu vou fazer só 2. O Reatsu eu vou usar também. Vou reativar meu modo. E sair colocando um monte de sombra. Tipo um monte mesmo. Pra eu conseguir fazer já o TP que é necessário. Faz 3 essência branca. E falta só uma roloficação. Mas no caso é só fazer só mais alguns TPs. Esse TP tá me perseguindo hoje, cara. Meu maior inimigo tá virando aqui esse TP. Meu Deus do céu. Então aqui está feita a minha essência de Vastor Lorde. Agora falta só eu pegar isso daqui. E eu posso fazer 2 Vastor Lorde. Oh, esse daqui é bem mais fácil de se fazer. Mas eu vou fazer esse porque deve ser mais forte. Boa. Vamos ver a força desse Vastor Lorde aqui, galera. Antes eu tenho que diminuir o meu Reatsu. E vamos ver. Toma. Oh, é a mesma força. Força 9. Nossa, então a fusão deve ser um absurdo. Eu já consigo fazer a fusão. Vamos ver aqui esse Vastor Lorde. Ah, é muito Reatsu. Mas ele é muito estiloso, velho. Vamos diminuir o Reatsu então pra usar esse modo. Eu tô muito ansioso pra ver a força dele. Toma. Oh, força 10. Ele é mais forte. Vamos guardar aqui esses meus Vastor Lorde então. Mas algo que eu estou mirando, galera, é nesse Vastor Lorde divino. Já tenho 2. E eu vi que esse daqui é bem fácil de se fazer. Na real, os dois é bem fácil de se fazer. Mas é interessante, hein? Vou testar a força desse modo. Eu posso testar lutando com todas as pessoas mais fortes do que o modo história. Segurando isso daqui, eu vou parar em outro lugar. É um lugar cheio de pessoas fortes. E por algum motivo deu errado pra eu ir pra lá. Mas eu vou tentar de novo. Perfeito. Cheguei no local. E ali em cima fica um mestre pra eu enfrentar. Cara, eu tô muito ansioso pra enfrentar ele. Vamos ver se eu tenho força suficiente pra enfrentar ele. Ah, eu acho que eu tenho, né? Uh, ele fica evoluindo. Esse é o problema. Ou não. Será que é só ele mesmo? Eu acho que tem pessoas mais fortes. Pra isso eu vou ter que ir pra outra plataforma. Vamos lá. Aqui com certeza tem adversários mais fortes. Tipo esse maninho aqui. Será que ele é forte? Ah, não. Não é tanto não. É, não é tanto não. Só que aqui é um castelo, né? Tem que ver se tem mais pessoas pra eu enfrentar. Mas eu acho que não tem não. E essa é a última plataforma. Espero que você me dê trabalho. É, não vai dar também, né? Eita, ele já é um pouco mais forte. Mas olha isso. Nem me dá dano. Eita, foi derrotado. É, rapaziada. Eu acho que com esse modo aqui eu tô muito mais forte. Porque eu fiz uma fusão muito poderosa no mundo de Bleach. Eu acho que com esse modo aqui eu tô muito mais forte. Obrigado.